Olá, moradores e moradoras de Diadema. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, e você confere agora o Minuto Covid. Confira os números atualizados desta sexta-feira. Até aqui foram notificados 2.177 casos. 483 casos foram confirmados e 709 foram descartados. Seguem em análise os exames de 985 pacientes. Desde o início da pandemia, 630 pessoas foram internadas em Diadema. 234 seguem hospitalizadas. Seguimos acompanhando todos os óbitos ocorridos no município. Até aqui foram confirmados os óbitos de 58 pessoas com causa de coronavírus. 49 foram descartados e 16 seguem em investigação. Se tiver que sair de casa, use a máscara. Na noite de ontem, o Exército Brasileiro novamente esteve em nossa cidade, realizando a desinfecção das áreas de grande circulação de pessoas. As equipes do Exército estiveram no Largo e no Terminal do Piraporinha, no Ginásio Mané Garrincha, na UBS da Vila São José, na creche naval e também no núcleo naval. Eu quero agradecer muito a toda a equipe do Exército e de funcionários da Prefeitura que tem acompanhado diariamente essas ações muito importantes em nossa cidade. Essas ações de desinfecção, em parceria com o Exército, estão sendo realizadas em todos os bairros da cidade. Um abraço, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus!